Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é sábado. No último vlog eu comentei com vocês que uma prima me iria se casar, né? E aí, gente, hoje eu vou gravar pra vocês um spa day junto com a Rúmse Comigo, mais um vlog, tudo junto e misturado e eu espero muito que vocês gostem, tá? Agora é pós-almoço, eu agora vou já começar a fazer os cuidados comigo e vou começar pelo cabelo. Então, vou hidratar o cabelo, vou fazer uma hidratação rápida de chuveiro mesmo, não vou ficar com touca nem nada, tá? Então, agora eu vou lavar o cabelo, hidratar o cabelo e aí depois eu quero fazer as minhas unhas, tá? Quero ver também se eu dou um jeito na minha sobrancelha e aí depois eu vou me arrumar, vou fazer maquiagem, cabelo, tudo com vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem e também vou vlogar um pouquinho no nosso dia, um pouquinho lá do casamento da minha prima Cider também, tá? E aí vocês vão acompanhando tudo, eu espero muito que vocês gostem e que incentive você a também cuidar de você aí fazer sua unha, fazer o seu cabelo, fazer um spa day bem gostoso aí pra você, tá bom? Então é isso, vamos pro chuveiro que a primeira coisa vai ser os cabelos, que aí eu já vou arrumar meu cabelo, eu vou hidratar, vou secar, vou escovar, que aí eu já fico com ele arrumado pra depois eu fazer minha mão, né? E não bagunçar minha unha, dar tempo dela secar bonitinha antes do casamento, tá bom? Então é isso, se você já gosta de vídeo assim, já arrume-se comigo, de spa day, de cuidados pessoais, já faz o que? Já dá um joia que eu sei que vocês gostam e eu posso trazer mais vezes aqui, tá bom? Então vamos começar? Vem comigo! Bom gente, como eu vou começar pelo cabelo, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu for usando conforme eu for fazendo a minha unha, meu cabelo, tudo direitinho, tá? Pra hidratar o meu cabelo, eu vou usar essa máscara, que é uma das minhas favoritas, e se você tiver a oportunidade de comprar, compra, gente, porque essa máscara é perfeita, o cabelo fica muito hidratado, de verdade, tá? Essa aqui da Euseve, essa Longo dos Sonhos, tá bom? Ela é de queratina com óleo de rícino, gente, fica muito hidratado o cabelo, eu amo e eu uso sempre. Então eu vou hidratar o cabelo com ela, no chuveiro mesmo, e aí enquanto ela vai ficando no cabelo, eu vou fazer depilação, então vou depilar as minhas pernas, minhas axilas, tá bom? E aí, enquanto eu vou depilando, eu desligo o chuveiro e ela vai fazendo o tempinho de ação dela no meu cabelo. Hoje tá calor, então é bem tranquilo de fazer isso, tá bom? Então agora, vamos que eu vou hidratar o meu cabelo. E aí, enquanto eu vou hidratar o meu cabelo, eu vou hidratar o meu cabelo. Prontinho, gente, cabelo hidratado, já depilei, já depilei as pernas, depilei as axilas, hidratei o cabelo. Agora, como eu disse pra vocês, já vou aproveitar pra secar e pra escovar ele, porque pra ele ficar ajeitadinho e eu poder fazer as minhas unhas, né? Aí eu passei pós-banho o meu adodorante de sempre, que é esse aqui, bem cheiroso, sempre não, lançamento, esse aqui sempre a marca, né? Que eu só uso Rexona. Passei esse aqui, que ele é muito, muito cheiroso. E agora, pro cabelo, eu vou usar esse protetor aqui, ó, que é Resgate dos Fios, essa marca da Belly, tá? Ele é maravilhoso, gente. Ele facilita pentear e protege o cabelo. Ele é de colágeno, queratina, vitaminas e pró-B5, que eu não sei o que é. Mas enfim, ele é muito bom e tem proteção térmica, tá bom? Então, já vou aqui, ó, secar o meu cabelo de uma vez. Eu ainda não sei, gente, o que eu vou fazer no cabelo. Se eu vou com ele lisinho, se eu vou ondular, se eu vou com ele solto, se eu vou fazer penteado, eu ainda não decidi. Isso aí eu vou decidir bem na hora mesmo, sabe? Mas eu vou deixar ele escovadinho, lisinho, que aí depois eu resolvo o que eu já vou fazer, tá bom? Então, vou passar aqui um pouquinho do protetor térmico em todo o cabelo. Vamos pentear aqui. Vamos pentear aqui. Vamos pentear aqui. Ó, penteei o cabelo, gente. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma batida de secador pra tirar o excesso, né, da água. Tenho preguiça de secador, gente. Eu sempre deixo secar natural. Mas, né, hoje tenho que arrumar porque é um evento especial, então tenho que ter o cabelo mais ajeitadinho, né? E ele tá bem grande, né? Meu cabelo cresceu muito, gente, ó. E aí fica, dá mais preguiça ainda. Mas, enfim, eu vou bater o secador e depois eu vou vir com a escova secadora pra fazer a escovinha já modelando ele, tá? Que ela é bem mais prática. Vamos ligar aqui e vamos começar a secar. Tchau. 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 Bom, gente, o que eu sempre falo com vocês. Já tem um tempo que eu fiz a minha progressiva. Eu fiz a progressiva, gente, foi, se eu não me engano, em fevereiro ou março. Tem muito tempo que eu fiz. Então, assim, já saiu quase tudo. Depois disso, eu fui pra praia, né? Entrei no mar com água salgada. Então, tira a progressiva, né? Mesmo assim, gente, ó, vocês sabem que eu tô usando o oelhão do lado porque já tá no restinho da progressiva. Mas, quando ela sente o calor do secador, ele fica liso de novo porque ela tem memória. Olha aqui, ó. Só daí bater no secador, o cabelo vai ficando super lisinho, ó. Super alinhadinho. E eu tô batendo de qualquer jeito. Não tô escovando nem nada. Então, é por isso que eu falo, gente, que a progressiva Perfect Liss é uma progressiva incrível. E se você tem vontade de fazer uma progressiva, alisar o teu cabelo, pode ficar tranquila e fazer. Você faz na sua casa, economiza um monte e ela não agride o cabelo. Eu sou lona, meu cabelo vive hidratado. Ela não agride o cabelo, não quebra o cabelo e o cabelo volta ao natural sem ficar parecendo que tá com química. O que é mais maravilhoso nela, tá? Então, ó, você vê que eu tô batendo o secador e o cabelo vai secando o quê? Liso, tá? Sem esforço algum. Isso porque eu fiz a progressiva no início do ano, gente. A gente já tá indo pro final do ano. Vocês terem noção. A gente já tá indo pro final do ano. Bom, gente, dei uma batida de secador. O cabelo ainda tá molhado, tá? Eu não seco ele completamente, ó. Ele tá molhado, tá vendo? Só que agora eu vou escovar ele, né? Pra ele ficar todo escovadinho. Porque eu sequei de qualquer jeito aqui e ainda tá meio úmido, tá? Aí hoje eu vou usar a escova da minha irmã. Porque a dela, gente, tá com as cerdinhas mais novas. Eu tenho que trocar as minhas cerdas. A minha, assim, já tem muito tempo que eu uso ela, né? Então não fica tão puxadinha a escova. E hoje eu quero que ele fique bem lisinho. Então eu peguei a da minha irmã emprestada. Que a dela tá com a cerdinha novinha que ela comprou há pouco tempo. E aí, gente, ó. Vou começar a escovar o meu cabelo, tá? Então eu vou separando aqui. Prender essa parte aqui da frente. Prendo aqui e vou começar a escovar ele aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha como é que ele cresceu, tá vendo? Aí eu tô precisando também de retocar as mechas, gente. Olha isso. Minhas mechas já tá californiana, né? Bem curtinha. Vou ver se eu retoco agora em dezembro. Mas é isso. Vamos começar a escovar, então. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra ele ficar altinho assim, né, ó. E todo jogado, ó. Ele tá, gente, enorme. Ó o tamanho, gente, desse cabelo. Ó, tá muito grande. Aí eu fiz ele pra fora, pra ele ficar bem volumoso, que é o que eu gosto, tá vendo? Com a franja, ó. E aí depois eu vou resolver se eu vou com elezinho assim, ou se eu vou fazer alguma coisa nas pontas, sabe? Algum, sei lá, algum modelado, né? Mas por enquanto ele vai ficar assim, ó. E já tá super lindo. E olha como que fica mega hidratado, gente. Essa máscara é show de bola, né? Fica maravilhosa. Agora eu vou pular pra onde? Pra as unhas, gente. Que está o quê? Precisadas. Olha a situação dessa mão. Olha. E o pé também. O pé também está necessitado. Olha isso, gente. Meu pezinho tá terrível, tadinho. E é isso. Então agora vamos nos cuidar. Vim aqui, gente, no espelho grande pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha como é que o cabelo tá enorme, gente. Olha isso. Tá quase na minha cintura, né? Pra quem não sabe, gente, eu tinha o meu cabelo aqui, abaixo do bumbum. Depois eu cortei ele bem curtinho e depois disso eu nunca mais achei crescer. Agora eu tô deixando pra ver a experiência, sabe? Mas ficou super hidratado, bem baixinho, ó. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer com ele, tá? Agora vamos lá fazer o quê, né, gente? As nossas unhas. A unha do pé, que está em situação precária. Então vamos lá dar um jeitinho nisso aqui também. Olha quem já chegou aqui pra pintar. Quem chegou aqui pra pintar um? Aqui não pode ver a mamãe pintando que quer pintar, né? Ai, 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 ai. Gente, eu fiz mini coisinhas que a mamãe já viu. Dá, você tá ali brincando de massinha, né? Não, mas pode passar pra pintar? Pode. Olha aqui, gente. Que fofinho. É, três hambúrgueres, um bolo e um donut. É, três hambúrgueres, um bolo e 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 um bolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Be free with me. Be free, be free. Ah, que lindo que ficou. Você gostou? Agora desce devagarinho para a Dassa vir, tá bom? Mostra para o papai. Olha a Dassa. Olha a Dassa, que linda. Nossa. Agora é sua vez, velho. Eu não quero mais. Bem, amor, que eu... Eu faço tudo. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free, be free, be free with me. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I cannot do what I've done Can we be strangers again? So fresh like a morning What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine Yes, I ran out of time There's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Pronto, gente. Agora é a minha vez. Eu vou começar pelo pé Que aí, depois, enquanto o pé vai secando, eu faço a minha mão, né? É o que eu vou fazer. Vamos começar tirando esse esmalte aqui Minha unha, gente, está péssima. Já passou da época de fazer Um bom jeitinho nesse pé Porque o pé já é feinho, né, tadinho? Não ajuda ainda com a unha sem fazer Não dá Minha unha sem Minha unha sem Minha unha sem Tchau 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 Misericórdia, gente Eu tirei quase 2kg do meu pé de cutícula, viu? Nu Tinha muita cutícula Agora sim, tá limpinho Agora eu já vou pintar ele aqui Vou passar nude, gente Como sempre, né? Quando eu não passo branco, eu passo nude Mas eu vou passar nude Porque o nude é mais fácil de passar Do que o branco Aí eu vou passar Deixa eu ver qual que eu vou passar Que tem vários nudes aqui Vou passar esse aqui que eu amo, gente Que é da Risqué Chama Bali Nossa, ele é muito bonito Vou passar ele Vou começar passando base, né? Aqui na unha Eu dei umas manchinhas na unha, gente, ó Uma vez que eu fui usar esmalte escuro A minha unha manchou Agora tá custando a sair Mas vai cortando, vai saindo, né? Essa base Essa base aqui é fortalecedora Aí ajuda, né? A cuidar da unha A cuidar da unha Life goes up and it goes down I know my mom taught me that I figured why we fool around So little And we keep track of time Being so serious Idiots Thinking it will matter Keep me company downtown Before the clock runs out Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Oh, oh No, not yet Oh, oh No, no, not yet Oh, oh Ó, gente Pezinhos feitos O pezinho não é muito bonito não Mas, gente É o que temos, né? E tá bom Tá marcado de chinelo havaiana Porque eu uso muito chinelo havaiana, ó Mas só esse mesmo Eu tirei bem a cutícula Ficou bem limpinho, tá vendo, ó E aí o mamão mesmo, gente Aí agora eu vou dar Antes de pintar a minha unha Eu vou fazer a unha da minha mãe Que só depois eu borro a minha Mas eu já tirei cutícula E já lixei Depois eu só vou passar o nude, né, gente Que vocês sabem que eu Só uso nude Essa minha unha aqui, gente Quebrou Aqui em cima Eu apertei a porta do carro Do meu carro Fui fechar a porta Fechei com o meu dedo junto Vocês acreditam? Pensa na dor que eu senti Aí depois ela ficou bem roxa E depois de roxa Ela meio que quebrou No cantinho aqui, ó Aí ela tá quebrando ainda, tá vendo? Mas eu não tirei tudo Porque isso não dói muito, gente Então eu vou passar o esmalte por cima mesmo Só pra ficar com uma carinha melhor, né? Mas antes da minha mãe vir Eu já vou varrer aqui, ó Gente do céu Eu tirei muita... Tinha muita cutícula No meu pé Eu já dei isso Aí eu vou limpar aqui Mas aí o pezinho Já está feitinho Depois é só dar um jeito na mão, gente Ai, é tão bom quando faz o pé, né? Ó, que beleza Eu amo Uma pausa no nosso espadeio arrumação Pra fazer café da tarde, gente Tô fazendo panqueca pra mim Panqueca de banana As crianças pediram também Elas amam, gente Eu faço a mesma coisa E aí elas amam Aí tô fazendo pra elas também Minha mãe subiu aqui Já fiz a unha da minha mãe Modelei o cabelo da minha mãe Fiz babyliss Aí agora eu vou fazer O café da tarde pra todo mundo E depois vou pintar as minhas unhas E vou virar o meu cabelo Eu decidi, gente Porque ele tá muito reto Ó Eu não quero Eu quero que ele fique mais... Tô gostando dele mais volumoso, sabe? Então eu vou fazer... Vou modelar ele, sabe? Com caixinhos Mas por enquanto Tô deixando ele aqui presinho Cheiro bom Cheiro bom, né? Porque é quem? Essa aqui é a da Maria, tá? Depois eu faço a tua Tá bom? Essa não dá, meu amor Essa tem que ser desse jeito aqui Pra não atrasar a mamãe Tá bom? Maria, vem buscar a tua panqueca Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Polina Pronto, gente. Finalizei. Ficou assim, ó. Eu amo essa cor de esmalte, gente. Acho linda. Vou passar agora um óleo secante aqui pra ver se seca rapidinho, né? E daqui a pouco eu tenho que fazer minha maquiagem, arrumar as crianças, então tem que secar bem rápido. E vou arrumar essa baguncinha aqui, limpar a mesa, guardar tudo. Bom, minha gente, celular descarregou, não deu pra me mostrar o cabelo, mas, ó, virei as pontinhas aqui. Na verdade, nem fui eu, foi minha mãe. Eu pedi ela pra virar pra mim, que como eu tinha feito as unhas, senão eu ia borrar minha unha toda, né? Aí minha mãe veio e virou, gente, ó. Só as pontinhas mesmo, não fez babyliss. Só virou com a prancha mesmo, sabe? Mas eu gosto que ele já dá um movimento, assim, no cabelo, ó. Tá vendo? Enfim, gente, agora eu vou fazer minha maquiagem, que aí depois eu tenho que arrumar as crianças, né? E tudo mais. Eu tô olhando aqui, não tô olhando pra vocês, tô olhando pra tela mesmo do celular, que vocês vão me servir de espelho. Vou prender aqui com a pirainha, que não tem como fazer, né, gente? É maquiagem com o cabelo solto. Deixa eu colocar vocês aqui bem em frente à luz. Tô usando a luz natural. Tô cheia de espinha aqui, gente, ó. TPM, aí eu loto de espinha. Tô colocando em frente à luz da janela. Espero que esteja boa a luz aí pra vocês, tá? Aí eu vou usar a tela do celular como espelho e tô com o espelhinho aqui também, ó. Não vou fazer maquiagem pesadona e tal, porque não é o meu estilo de maquiagem. Eu gosto de maquiagem mais simples mesmo, tá? E aí vou mostrando pra vocês aqui como que eu vou fazendo, tá? Vou começar passando hidratante. Eu uso esse aqui da marca Max Love, ó. Bem baratinho, gente, e muito bom, por sinal, tá? Ele é um hidratante e preparador de pele. Eu amo ele, deixa a base bem bonita na pele. É cheiroso e ainda tem vitamina pro rosto, tá? E o principal, é baratinho, né? Porque o teu produto tem que ser bom, se ele é baratinho, ele tem que ser bom. Então, ele é baratinho e bom. Então, maravilhoso. Então, vou passar aqui, ó, o hidratante no rosto todo pra ficar bem hidratado. Ó. E agora vem de primer. O primer que eu uso é da Ruby Rose, da linha Fuse. Maravilhoso, ó. Esse aqui foi R$17,99. Muito, muito bom. Ele é tipo uma espuminha, assim, ó. E é maravilhoso. Daí eu passo ele só na minha zona T, aqui. Tá? Ó. Vem aqui, espalha o nariz, testa, mas principalmente aqui, que eu tenho bastante poro aberto. E aí fica bem lisinho, ó. Maravilhoso, gente, ó. Feito isso. Vou deixar a pele absorver. Já vou pular pra base. De vez em quando eu vou olhar aqui pra baixo, que é onde o espelho tá, tá bom? A base, vocês já estão careca de saber que eu só uso essa da Fuse, né? Tá Ruby Rose também. A minha cor é a Belan 70. E eu gosto muito dessa base, gente. Muito mesmo. Vem aqui nos olhos, nariz, testa, bochecha, queixo. Mais um pouquinho aqui na região dos olhos. Vou espalhar com uma esponjinha. Eu gosto. A minha está bem suja. Inclusive, tenho que lavar. E aí, agora, eu vou espalhar aqui, então, ó. Ela em todo o meu rosto, tá? Depois, se precisar, eu coloquei pouco. Aí, se precisar, eu vou construindo camada pra ela cobrir mais, né? Porque hoje é um casamento. Aí, sim, eu coloco uma maquiagem um pouco mais pesada. Não muito também, porque eu não gosto daquela pele encarregada, sabe? Não, não gosto. Eu gosto do efeito mais natural de maquiagem possível, tá? Eu vou vir aqui, ó. E espalhar mesmo essa base aqui em todo o meu rosto. Eu vou ficar olhando aqui pro espelho. Pra eu enxergar bem o que eu tô fazendo. Ah, gente, e eu não fiz a sobrancelha, porque não precisa. Eu tirei a sobrancelha semana passada. Não cresceu ainda a ponto de precisar de tirar, sabe? Então, eu acabei não fazendo, não. Espalhar a base, gente, tem que ter paciência. Porque com batidinhas, vai com cuidadinho. E eu passo em tudo, ó. Eu passo aqui dentro da pálpebra também, ó. Dou uma puxadinha aqui pro pescoço, né? Pra não ficar parecendo que tá de máscara. Mas ela é bem o meu tom. Bem certinha. E por que que eu falo que a base tem que ser passada com paciência? Porque quanto mais você bater esponjinha assim, em todos os cantinhos, bater com carinho, mais ela vai entrar na sua pele e vai ficar bem natural, ó. Eu gosto dessa base por isso, gente. Olha o glow dela, que bonito, ó. Ela não é extremamente matte. Então, eu gosto dela. A única coisa é que, por ela ser uma base de média pra alta cobertura, ela marca a linha de expressão. Então, você não pode carcar a mão na base. Passar muita, sabe? Tem que ser mais ou menos, tá? Vou fazer uma segunda camadinha dessa base na questão aqui dos olhos. Porque eu não uso corretivo. Muito raro eu usar corretivo. Prefiro usar a base como corretivo. Eu venho e faço outra camadinha só nessa parte aqui, ó. Da olheira, tá? E aí, cobre super bem. Eu faço uma segunda camada dela aqui, ó. Ó. Porque aí não precisa de mais produtos. E o efeito é a mesma coisa. Cobre a mesma coisa, tá? Vou vir aqui. Bater, bater, bater. Bater, até assentar bem. Essa base aqui. Ó, gente. Fica bem bonita essa base, né? Ó. Base aplicada. Tô conferindo assim. Espacei em todos os lugares. Mas sim, já apliquei. Agora eu vou selar toda essa pele, né? Então eu vou vir aqui com pó. Já vou selar, já vou fazer contorno, tudo junto, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o pincel de pó. Esse bem gordo aqui. Aí eu misturo dois tons aqui. Eu misturo esse bem clarinho. E esse aqui meio amarelado, né? E aí vou passar aqui, ó, em todo o meu rosto. Pra selar essa maquiagem. Que como eu passei uma quantidade maior de base. Então, eu selo. No dia a dia eu nem uso pó. Porque eu uso bem pouquinho maquiagem, né? Mas como eu passei uma quantidade a mais. Aí tem que selar. Esse tom bem clarinho. Eu gosto de passar ele aqui na pálpebra. Ó, porque depois a gente já vem fazer o olho, né? Então aqui, ó. Já selei tudo. Não gosto de pôr muito pó. Pra não marcar muito linha de expressão. Porque a gente já tem, né? Pé de galinha, bigode chinês. Então, não passo muito não. Agora eu vou fazer o contorno. Eu gosto de usar esse pincelzinho aqui, ó. Que ele é meio chanfradinho, tortinho. Tá vendo? Tá vendo? Venho com esse tom aqui. Eu uso esse tom aqui pra fazer, ó. Aí eu pego. Veja onde eu vou fazer. Que é essa direção aqui. Passo. Ó. Tá vendo que marcou? Agora eu venho fazendo pequenos círculos, ó. Pra espalhar. Ó. Primeiro eu marco. Marquei. Círculos. Vou espalhar. Vou fazer o contorno aqui na testa também. Né? E no nariz. O nariz é bem pouquinho, mas eu gosto de fazer, gente, ó. Tá vendo? Dá uma empinadinha, uma empinadinha no nariz. Deixa eu ver aqui. Espumar. Espumar bem, que eu não gosto que fica marcadão, não. Ó. Contorno feito. Vamos para blush. Eu tô com a janela aberta aqui, gente. Tem umas crianças brincando ali na rua. Tá fazendo barulho. Relevem aí, mas tá muito calor pra deixar fechado. Vou vir de blush. Eu gosto de emendar o blush com o contorno. Então, eu venho aqui, ó. Puxando. Primeiro eu aplico, né? Esse blush é bem pigmentado. Ó. Bem pigmentado. Tá vendo? Aí, depois que eu ponho, eu venho aqui, ó. Batendo, batendo, batendo. Pra esfumar ele, tá? Ó. Eu gosto de blush um pouquinho marcadinho, gente. Acho que fica bonito. Tá? Tiro o excesso aqui. Pronto. E pra finalizar essa pele, melhor de tudo, o que que é? Iluminador. Que o meu já tá no fim da vida dele, né, gente? Já esse aqui, então, nem se fala. Eu misturo todos. Faço uma mistureba aqui. Passo aqui, ó. Na têmpora. As têmporas. Ó. Aqui em cima. Ó que bonito que fica. Tá, gente. Iluminador. Eu tô unindo. Arco do cupido. Boquinho aqui. Ó como é que fica bonito, gente. Ah, não. Iluminador. Não tem lógica. É muito lindo. E na ponta do nariz. Eu amo pôr na ponta do nariz. E um pouquinho aqui também, ó. Pra dar um ar de arrebitado no nariz. Iluminador, você fica com pele de rica, né? Eu gosto muito. Só tirar o excessinho aqui. Passar aqui. Nossa. Maravilhoso. Só vou tirar o excesso desse blush. Que eu tô achando que tá muito escandaloso esse blush aqui. Tirar um pouquinho. Pronto. Olha, gente. Ai, o homem iluminador. Vamos pro olho, então. De sombra, vou fazer côncavo marrom. Que é o que eu gosto. Vocês já sabem, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Um pincel gordinho. Ó, meu pincel gordo. Esse aqui, ó. Pincel bem gordinho. Aí, vou pegar aqui marrom pra fazer meu côncavo, tá? Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Que é tão de terra. Ele tá até acabando, gente. Mas é o que eu mais gosto. Pra me fazer a marcação do côncavo aqui mesmo, tá? Então, primeiro, o que que eu faço? Primeiro, eu deposito com batidinhas o produto. A sombra, tá vendo? Ó. Deposito primeiro. Só com batidinhas. Deposito. Depois que eu depositar, é que eu vou esfumar. Vou depositar aqui, ó. Dos dois lados. Eu amo esse tom. De marrom, gente. Ai. Ficou apaixonada. Um tom bem quente. Aí, agora sim. Eu vou pegar o pincel. E vou vir aqui em formato de vai, vem, vai. Fazendo círculos, ó. Círculo pra dentro. Círculo pra fora. Círculo pra dentro. Círculo pra fora. Em todo o meu olho. Ó. Esse marronzinho vai ser o fundo da minha pálpebra. Então, eu tô passando ele tanto aqui em cima. Na pálpebra. Aqui em cima, tanto na pálpebra móvel. Que é a que se move quando a gente abre e fecha o olho, tá? Na mesma coisa do outro lado. Esse lado aqui precisa de mais um pouquinho. Mesma coisa. Ó. Ó. Pra fazer o fundinho, ó. Ó. Fiz o fundinho das duas. Tá vendo? As duas estão iguais. Aí, agora, eu vou pegar um marrom um pouco mais escuro pra me fazer o canto externo do olho. Eu vou usar esse tom aqui, ó. Eu usei esse aqui pra marcar. Eu vou usar esse aqui, ó. Tá vendo? Que é um pouquinho mais escuro. Pra me fazer o côncavo externo. Que é o que sai do olho. Tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu deposito o marrom mais na pálpebra móvel agora, tá? Ó. Só com batidinhas. Eu vou depositando. Vocês conseguem ver? Ó, que eu só tô... Tomar cuidado aqui, senão vai cair e vai fazer uma bagunça. Deposito. Só deposito, ó. Deposito bem. Aqui também. Só depositando. Depois que eu depositei, tá vendo? Ó, tá bem marcado. Aí, eu vou vir aqui, ó. Com o pincel só do cantinho pra fora. E vou esfumar, tá? Puxando pra fora. Tá? 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 Ó, tá vendo, gente? Ó, só puxando pra fora. E é isso. Aí, agora, no canto interno, eu vou passar uma sombra mais cintilante assim, tá? Eu vou usar o meu iluminador pra fazer isso, porque ele tem esse tom aqui, ó, que eu gosto bastante. Que é esse tom aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Difícil que não tá cabendo as coisas na cama. Ó, ele é como se fosse um cobre. Deixa eu passar aqui na mão. Ó, um cobre meio cintilante, tá vendo? Eu gosto bastante dele. Aí, eu vou vir com ele, com o dedo mesmo, eu vou vir com esse tom e vou passar aqui, ó, do canto interno do olho pra fora, tá? Na pálpebra móvel, que é a que se abre e fecha. Só pra dar um brilho na maquiagem, ó. Eu gosto desse efeito que dá. Tá vendo, ó? Vou pegar mais um pouco. Ó. Seguem ver como ficou. Ó. Tá? É isso aqui no olho. Aí, agora, um truquinho aqui que é bem legal pra arquear a sobrancelha. Você pega aí um pincelzinho. Vou pegar um pincelzinho aqui. Aí, eu venho com um tom bem clarinho, assim, ó. Begezinho, champanhe, branco, o que você tiver. E passa aqui, ó, bem rente a sobrancelha aqui, ó. Vai parecer que ela tá mais feitinha. Limpar. Porque como a gente passou a sombra barrom aqui, a gente acabou sujando, né? Então, a gente quer que isso aqui fica clarinho pra parecer que, que a gente fez a sobrancelha hoje. Né? Ó. Passo aqui um pouquinho. Ó lá, ó. Dá uma arqueadinha, tá vendo? Agora, pra finalizar o olho aqui, eu vou passar a sombra, né? Sombra não. Aí, gente, vou preencher a minha sobrancelha com o marronzinho aqui. Que é outra coisa, né, gente? Quando passa a sombra. Aí, no olho, gente, eu tô com dúvida se eu faço o delineado ou não. Acho que eu não vou fazer. Não vou fazer, não. Vou só passar agora bastante máscara de cílios. Minha máscara tá bem seca. Eu vou ali pôr um pouquinho de soro fisiológico aqui. Pera aí. Pera aí. Voltei, gente. Eu tenho que comprar uma máscara de cílios. Mas, enquanto isso, vamos usar a que tem aqui. Coloquei um pouquinho de soro fisiológico. E aí, tô dando uma sacudida aqui. Que aí hidrata ela, né? E ela volta a ficar molinha de novo. E agora, gente, é pôr bastante máscara. Bastante máscara mesmo de cílios. Que aí o olho fica lindão, né? Ó. O soro deu uma... Molhadinha aqui. Voltei, gente. Ó. Passei bastante máscara de cílios. E agora, pra finalizar a maquiagem... Boca, né, gente? Vou limpar aqui. Tirar a base da boca. Vou tirar com a toalha mesmo que tá aqui. Porque esse aqui é cabelo. Essa toalha eu vou pôr pra lá, lá mesmo. Tirar aqui. Ou é excesso da boca. Que eu passei base. E aí, o que eu vou fazer? Hoje eu vou passar um batonzinho pra mim não ir sem nada, né? Então, primeiro eu vou passar o Balne. Que é esse hidratante aqui da Nivea. Maravilhoso. Por sinal... Esse aqui, gente, ó. Eu amo ele, tá? Muito bom. Oi, filha. Só um minuto. Vou passar o brilho. Aqui. Ó. Esse aqui é só o hidratante. E eu já amo. Eu já iria assim. Mas eu sei que se eu passar só ele, até na hora que eu for, já vai... Não vai ter nada aqui na minha boca. Então, eu vou passar o hidratante. Vou vim com o batom vermelho. Deixa eu ver se esse aqui é o vermelho. É. O batom vermelho. Esse aqui é mate. Então, por isso que eu passei o hidratante. Que eu não quero que fique mate. E aí, eu vou vim aqui e vou passar um pouquinho dele, gente, na minha boca. Porque esse aqui é bem vermelho. Eu tô passando bem... Com a mão bem levinha, tá? Desenhando a boca. Ó. Ó. Tirei o excesso do batom. Vai ficar assim, gente, ó. Esta é a maquiagem. Vou pegar vocês ali pra vocês verem melhor. Na hora que tiver com o vestido, né? E tudo mais, aí... Fica melhor. Mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Vim aqui bem perto da janela. Pra vocês verem como que fica. Ó. Essa é a maquiagem que eu gosto. Olhinho. Marrom. Bonitinho. Maquiagem bem glow, sabe? Bem brilhando mesmo o iluminador. A base não tá tão assim. Você consegue ver ainda minhas pintinhas, as coisinhas que eu tenho. Então, não tampa totalmente a pele. E hoje eu passei um batom que eu não tenho o costume de passar, gente. Mas vamos ver se eu vou com ele mesmo. Talvez eu passe um nude. Mas é porque o meu vestido é amarelo. Daí nude eu vou ficar muito apagada. Eu acho melhor que é melhor colocar um vermelho assim, né? E o cabelo. Aí agora eu vou colocar o look. Vou colocar meus acessórios. Mas antes eu vou arrumar as crianças. Vou aprontar elas. Aí depois eu já boto minha roupa ou salto nos acessórios. E mostro pra vocês, tá?